Construvalho 2011, foco em móveis, que sempre leva até você a melhor oportunidade de compra, de venda. E aqui, no stand, eles estão falando de um projeto muito legal, que é o Fato Aqua. Conta pra gente, Sócrates. Fato Aqua, a localização excelente, melhor projeto, 2 e 3 dormitórios e outra, 269 reais por mês. É muito fácil de comprar, é muito fácil de comprovar a renda. Vem pra cá, vem conhecer, completo, é um clube, realmente. Minha casa, meu clube, vem conhecer. É verdade, esse clube é pra tua família e você merece o melhor. E aqui na feira, do dia 22 ao dia 25 de setembro, o pessoal aqui da FOP tá esperando por você, então não perca essa oportunidade. Fato Aqua, esse é um novo empreendimento, mas tem outro empreendimento pra você. Conta pra gente. Temos grandes novidades, o melhor e maior condomínio horizontal da cidade. Ou seja, venha conhecer, novidade, vem pra cá, é o melhor. É isso aí. Quer melhor negócio, melhor custo-benefício, foco em imóveis. Corre pra cá.